Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu tava hiper ansiosa pra fazer Que é um vídeo de mac and cheese E gente, pra quem não sabe, mac and cheese na tradução é macarrão com queijo Obviamente não é uma receita brasileira, né gente Porque brasileiro não vai aguentar nome em inglês de receita brasileira E é uma receita hiper gostosa, então acompanha o vídeo aí Então gente, eu vou começar a colocar macarrão pra cozinhar E macarrão que eu tô usando é esse daqui, mas pode usar pene, parafuso, qualquer um O legal é que tem esse furinho no meio E esse daqui eu resolvi comprar ele porque ele é o mais próximo do mac and cheese, né Ele é meio curvadinho, então ele é bem igual do mac and cheese O nome dele é dente E eu vou pôr ele na água, a água já tá com... Como um cozinho macarrão normal É um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo E para a carne que não tem brincjo de botar ali porque sempre faz uma... Então, a produção pode mudar Esse é o de perto ou outro Gente, agora que a gente já bota o macarrão pra... pra cozinhar A gente vai começar a fazer o molho, né Gente, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo Vou pôr a margarina aqui na panela E gente, eu vou pôr pra derreter agora Gente, bota a manteiga pra derreter Manteiga na margarina, gente, não faz diferença E você pode, se você quiser, botar um pouquinho na microondas antes Gente, eu vou falar um pouquinho sobre mac and cheese Que é uma das poucas receitas que eu sei algo sobre Gente, o mac and cheese normalmente é muito comum nos Estados Unidos, obviamente E lá eles comem muito mesmo na época de ação de graças Tanto que num seriado chamado Todo Mundo é Cris Que eu tenho muita certeza que você conhece esse seriado No dia de ação de graça eles estão comendo o mac and cheese Que é hiper comum lá nos dias de ação de graça, gente Então, agora eu vou ver o quanto do macarrão já tá bom Porque já tá ali, gente Na borbulhação E é bom, gente, vocês já viram mexendo no macarrão de vez em quando Hummm Tá bonito Caso alguém pergunte, como eu sei o quanto do macarrão Sempre que eu acho que já tá pronto eu boto na boca e vejo como que tá Se já tá molinho, se tá al dente, como tá, tá? Vou agredir pra agora a farinha que a gente junto com a margarina Deixa a caneta do nosso canal O link pra comprar dela tá aí embaixo da descrição também E a gente vai misturar bem rápido pra poder não empelotar e tal, tá? E vai ser isso que vai engrossar o nosso molho, né? O nosso cheese A partir do cheese, do nosso mac and cheese Gente, vou passar o fogo do fogo fraco Só pra... né, gente? Pra não fazer besteira aqui E agora aqui eu vou acrescentar o leite E aí você já mexe tão bem porque senão pode empelotar aquela misturinha da farinha É... eu vou misturar bem até essas pelinhas que ficaram com... da farinha diluírem, tá? Porque tá com as pelinhas, gente, de farinha, que eu achei muito legal, né? Prontavidas! Prontavidas! Gente, agora eu vou agredir a caneta do leite Com bebê, gente, de espirrar E, gente, é muito legal porque enquanto tava misturando até o que tava grosso Eu fiquei, olha, vai ter que grosso no meio Não sei, não Porque as senhores não acreditam que vai engrossar Mas não faz isso que não engrossar Gente, eu sei, mas... É diferente, sei lá É... agora eu vou acrescentar aqui o sal logo E o sal, gente, eu vou pôr uma picadinha de sal E pra quem me pergunta Eu faço picada de sal com essa unha enorme É muito simples Eu toco meu dedo assim e pego assim, ó Tá vendo? Eu dobro e pego E aí, ó Eu salto Agora eu vou pro pimento do reino Tem um povo que gosta de pimento do reino É esses gringos Eu não quero deixar tanto de pimento do reino Pegar aqui Deixa eu pegar a pimenta do reino Misturar E aí, agora Depois que a senhora reincorporar Eu vou acrescentar os queijos, tá? Gente, olha só que coisa linda Esse queijo derretendo Agora já abafou Mas tá tão bonito o queijo derretendo assim Queijo que tá quente Gente, eu passei fogo pro fraco, tá? Gente, eu tô pensando agora que não é receita Que vai render Hum Não vou falar qual é a receita Mas vou dar uma dica Se não eu não vou fundir salgado Olhando pra cá eu pensei nisso, gente Então Se esse vídeo tiver bastante curtido Vocês comentarem bastante embaixo Que querem Ou vai no clipe pra ver esse vídeo pro canal Em relação à minha mente Assim no momento Eu vou até anotar pra me esquecer Gente, só vou esperar Que o queijo acabar de derreter E a gente vai estar pronto Nossa, o melhor aqui é muito tímis Maravilhoso Aí eu boto o problema pra vocês, gente Então, peraí Então, gente Esse aqui tá mais bonito Se é esse, eu sei eu Acho que ele tá até ganhando Se eu tô aqui pra vencer Eu vou ganhar desse vídeo Mas, então, gente Vamos provar Que eu não vou ciava Mentira, gente Já provei Vou falar mesmo Conta pra ninguém Ah, eu não aguentei Então, eu vou misturando Negócio, negócio mesmo Não dá, gente Mas, eu vou lá Difícil que ia ser a primeira vez Muito lindo Hum Se você tá procurando um link Pra acompanhar Vou deixar aqui em cima Esse drink que eu tô tomando Que é uma delícia, tá? E, gente O mais engraçado É que tipo É muito bom E quando você fala Parece uma coisa Interessível Essa pescada Você fica três dias Pra fazer Você faz o que? Vinte minutos Se demora vinte minutos Eu acho que mais demora mesmo Porque enquanto o macarrão tá cozinhando Você tá fazendo uma hora, né, gente? E, ó O show hand A família inteira comia Chama a vó, a tia, a prima Pra todo mundo comer Que você make a cheese Ainda pode dar, ó Um chão aí Pega uma folha de manjericão Um fresco Bota aí em cima E, ó Top, gente Então, gente Foi isso Se você gostou, curte Se inscreve no canal E até os próximos vídeos Vamos Quais você ver? Vai ver? Matas de percórdio Nossa, o mac é um cheese Maravilhoso E aí eu volto Pra... Aí eu volto pra... Aí eu volto pra... Pra vocês, gente Então, peraí E aí eu volto pra...